E fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, mas antes já se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você puder, ativa o sino de notificações e não esquece de me seguir no Instagram que é arroba VenniMods e agora sim vamos pro vídeo. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, então eu vou começar aqui falando pra vocês sobre o novo Diamante Royale, novo Ouro Royale, vou falar da nova loja de ranking também, porque tem gente falando que vai acabar a loja de ranking, mas não, vai ser trocado os prêmios, eu vou mostrar aqui pra vocês, muita novidade aí, então vamos aí pro vídeo. Bom, começando aí com esse novo Diamante Royale, ele tem animação e tudo mais, como todos os Diamante Royale e ele provavelmente vai chegar aí junto com a atualização e o Ouro Royale junto, tá, porque eu não contei aí quantos dias, eu não vi mais ou menos quantos dias faltam pra acabar o novo Diamante Royale, né, mas talvez seja assim juntamente aí com a atualização, porque às vezes a Garena faz isso, né, Ouro Royale, Diamante Royale, Incubador, essas coisas assim, tudo no mesmo dia, né, então no caso na atualização, né, então, e esse Diamante Royale não parece ser muito robótico assim, né, que nem esse último que teve, esse último Diamante Royale, as pessoas não gostaram muito, é galera, não foi muita gente que gostou aí desses últimos Diamante Royale, nem eu gostei, é, algumas partes assim que dá pra salvar, dá pra usar, é, dá pra fazer combinações assim, mas tem umas partes aí que eu não gostei nem um pouquinho dos últimos Diamante Royale, nem do masculino, nem do feminino, não gostei nenhum dos dois, mas aí tem esse novo Diamante Royale, que ele tem algumas partes robóticas aí, espero que dê pra fazer combinações e espero que seja legal, né, então, dá pra ver aí o novo Diamante Royale. E lembrando a vocês que esse Diamante Royale, o Ouro Royale, foram vazados no canal do Kugar, caso vocês não conheçam, provavelmente todo mundo aí conhece o canal do Kugar, que vazou essas skins aí, vazou não, porque eles são desenvolvedores da Garena, então eles podem sim mostrar aí pra vocês, eles mostram alguns dias antes de chegar, né, o Diamante Royale, o Ouro Royale, o Incubador, eles mostram uns dias antes de chegar as coisas, né, galera. Mas agora, vou mostrar pra vocês o novo Ouro Royale. Ah, eles são da Indonésia, tá, então eles falam aí Indonésio, então vocês não vão entender aí mais ou menos o que eles falam, mas eles mostram as coisas mesmo assim, tá, galera? E galera, esse aqui é o novo Ouro Royale, parece que eu vazei certo pra vocês, eu mostrei 3 skins que poderiam ser do Ouro Royale, e essa daí tava numa dessas skins que eu mostrei alguns dias atrás, e galera, parece que vai ser essa mesmo. O nome dela é Discoteca, então essas discotecas aí, acho que é dos anos 80, e é esse estilo aí, muito lindo, né, galera? Muito, muito lindo, né, galera? É, só que não, né, não é, eu já vi comentários falando que não gostam da skin, e um monte de coisa, nem eu gostei, porque não tá, não tá muito aquelas coisas aí, esse Ouro Royale, As pessoas esperam mais coisas aí pro Ouro Royale, porque é de 60 dias mais ou menos aí pra chegar um novo Ouro Royale, e chega essa skin aí da Discoteca, olha, a Garena deveria ter feito mais coisas diferentes, né, mas mesmo assim a Garena não fez isso, né, A Garena poderia ter feito uma skin melhor, já que demora muitos e muitos dias, né, pra atualizar Ouro Royale, e ele atualiza assim também, por causa, né, que vocês sabem que Ouro Royale é de graça, não precisa gastar nada pra você, é, nenhum diamante, pra você poder ganhar skin, né, galera? Então, e acaba que a Garena gasta dinheiro pra fazer coisas de graça pra vocês, por isso que demora muito, e por isso que eles não investem muito nas skins, não tem efeito, não tem nada, É simplesmente uma roupa normal, que acaba que as Garena, as pessoas aí acabam não gostando muito, né, porque as pessoas usam Ouro Royale um tempinho, depois para, faz umas combinações, eu mesmo ainda uso Ouro Royale, né, mas é o Breakdancer, que é um item raro, né, galera, não é um item comum, não, mas mesmo assim é uma skin bem simples aí, né, mas muita gente gosta. E comenta a sua opinião aí se você gostou aí desse Ouro Royale ou não. Bom, eu estava lá lendo no Free Fire Mania, e lá eles falaram que vai ter emote de graça aí na loja de ranking, é claro, e também aquela skin, como eu já mostrei pra vocês, que fica na rankeada, porque no momento fica essa skin aqui, quando você vai entrar na rankeada, mas quando você vai, quando tá no servidor avançado, tem, mostra outra skin, então aquela vai ser a skin que vai tá na loja de ranking, inclusive ela já foi vazada, né, nos arquivos do jogo, e também tem um emote que chegou nessa atualização de Halloween, mas ele nunca foi, a gente nunca pôde comprar ele, ele nunca veio em um evento e nem nada, né, não sei porque ninguém nunca desconfiou disso, mas tá aqui, ó, cadê o emote, deixa eu ver qual que é o emote mesmo, acho que é esse aqui, esse aqui, ó, selfie, e é uma selfie de mestre, talvez esse emote vai ser só pros mestres, né, quem já chegou a mestre uma vez, ou quem é mestre na temporada, vai conseguir esse emote, então ele vai ser muito difícil aí de conseguir, então essa daqui, é, esse aqui é o emote selfie, antes de tudo, quero tirar uma selfie, então, eu acho que todos os outros emotes já vieram, esse aqui, não, deixa eu ver, aqui da atualização de Halloween, acho que foi esse, esse aqui, que tem já, né, e esse aqui, da bandeira pirata, já veio também, e o top DJ também já veio, ah, é, verdade, tem o Dan Andi aqui também, que chegou aí, no passe de elite dos piratas, né, então, é, e todos os emotes aí já foram, já foram usados, né, nessa atualização, menos esse aqui, que vai ser pra próxima ainda, que vai ser o emote aí, da nova loja de Rank, muito top, né, galera? Bom, eu estava lá lendo no Free Fire Minha, e lá eles falaram que vai ter emote de graça aí na loja de Rank, claro, Inscreve no canal, que é o mais importante, e também aquela skin, como eu já mostrei pra vocês, que fica na ranqueada, porque, no momento, fica essa skin aqui, quando você vai entrar na ranqueada, já se inscreve aí, tá, mas, quando você vai, quando tá no seu dia avançado, tem, mostra outra skin, então, aquela vai ser a skin que vai estar na nova loja de Rank, inclusive, ela já foi vazada, né, nos ativos do jogo, e,